Fala pessoal, eu sou o Neil, está começando mais um vídeo aqui no canal, desde já sejam todos muito bem-vindos E no vídeo de hoje trago mais uma gameplay do Heroes in Genero, com essa voz aí meio zoada Eu peguei uma virose desgraçada esses dias e ainda estou me recuperando, então vai ter essa voz fã aí E também algumas tosses, mas isso acredito que vai passar Deixa eu baixar o som do jogo Pô, está vindo um tanque ali, velho Vou me esconder aqui Eu pensei que era um player ali Olha ele aqui, ó Marquei, eu não tenho anti-tanque, eu botei granada, me arrependi O mapa não está favorável para a gente, a gente está perdendo aqui algumas coisas Vamos avançar para o 2 aqui e tentar ajudar o time no objetivo Beleza? Desde já gostaria de agradecer a todos que têm assistido aí os vídeos e deixado os comentários Valeu mesmo aí pelo apoio de todos, pessoal Nossa, que mega garganta está horrível, cara Meu Deus do céu Nossa, tem um tanque aqui dentro Eu não lembro se tem Panzerfaust aqui, eu acho que não Opa O cara deve estar aqui fora Hum, não Beleza Opa Então a gente está jogando aqui contra o russo Eu estou de alemão Jogando com a minha STG Uma frag sleeve E a fraquinha marota Fazia tempo que eu não jogava de alemão Eu estava jogando mais de americano Com o intuito de pegar Ou a Thompson Ou a M1 ou M2 O cara está por aqui Morto Vamos voltar para o ponto O tanque não sai dali, cara Nossa, que falta me faz o H3 O ruim, galera, é que, por exemplo Pronto, eu quero pegar Boa Eu quero pegar o H3 Como é que eu faço? Eu tenho que sair da partida E trocar lá o item E tentar entrar de novo O ruim é isso, cara Ou então você tem outro personagem Todo upado Com outra arma Com o loadout que você deseja E você apenas alternar Qual soldado você quer jogar Depois que você morre Mas aí, cara O cara tem que ser muito no life Para ter vários personagens aí upados Eu mesmo não consigo Essa minha conta aqui Ela tem 4 anos, eu acho Porque eu também não jogo direto E eu tenho só um alemão Um americano E um soviético Inclusive nem eles Nem todos eles estão completos Na verdade, nenhum deles Ai, meu Deus Bomba Ah, é Boa Nenhum deles está completo, cara Aí fica difícil Pô, eu só estou farmando um kill aqui Porque aquele tanque Maldito Opa Matei Aí sim, hein Pô, era para alguém roubar aquilo ali Só que se eu for para lá Com certeza eu vou morrer Vamos mudar de posição Vamos ficar nessa entrada aqui Ajuda, time Muito vacio, galera Nunca coloque a cabeça para fora do tanque Nunca faça isso 4 barra 0 Estou com uma vida na merda, cara Eu sei que tem HP ali Mas Vou tentar ficar aqui Até onde der O tanque resolveu disparar Com certeza eu vou morrer aqui para ele Bom, viramos o ponto Vamos segurar aqui Está chegando mais um carinha aqui Chega aí, cara Vamos Vem ajudar o time, velho O Heroes é um jogo muito cooperativo, cara Não adianta você ser fominha E sair matando todo mundo Tem que fazer objetivo Ah, pessoal Uma coisa que eu queria falar sobre o Heroes É Eu estou jogando o Heroes agora pelo navegador, cara E eu tive uma melhora muito grande Cuidado com o tanque O cara está ali Vamos pegar ele Vamos tentar pegar a vida logo Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah Maluco Nossa Eu não vi aquele tanque ali, velho Que merda Enfim É Eu estou jogando o Heroes agora pelo navegador E não pela Steam E está bem da hora, cara Estou curtindo Eu tive uma melhora Pouca, mas tive uma melhora de FPS E o principal Aquele problema que eu falei para vocês Que eu não estava conseguindo gravar Agora eu consigo, cara É o negócio da Steam que fica bugando Não sei porquê Então Está bem de boa Ué, deitou, cara Por quê? Nossa Ele levou três tiros e não morreu Vai, vai Reloade, reload Ih, perdi o cara de visto Foi legal Ah, não vou largar o osso não, maluco Vem cá Carrega logo, carrega logo, carrega logo Então eu recomendo a todos aí, pessoal Jogar pelo navegador Lógico Vocês têm que baixar o jogo de novo Mas eu acho bem mais rápido Até naquela parte de carregar Para ir para o mapa É bem mais rápido do que pela Steam Pelo menos para mim, tá Ah, eles estão saindo desse ponto aqui Calma aí, galera Nossa Peguei Muito bom Ah, deixa eu apertar o F7 aqui Para vocês verem o ping e o FPS O pessoal sempre me pede isso E eu acabo esquecendo Ó, rapaz Tem um tanque aqui, velho Ai, caramba Não, não, não Ah Dei mole Tem muito tanque nessa linha Os caras podiam avançar a linha de D, né Eu tenho que ficar aqui para segurar, velho Como eles têm muito tanque É fácil de vir infantaria aqui Foi mal aí, galera É, como eles têm muito tanque É fácil de vir infantaria Entrar ali Com apoio, né Ó, morreu mais um brother aqui Cara, eu queria pegar essa C3 Não tem nenhuma bike aqui, velho Próxima vez que eu morrer Eu vou trocar Opa O sniper lá embaixo Vamos ver se a gente pega ele Próxima vez que eu morrer Eu vou tentar trocar o squad Para ver se eu pego um squad com um veículo Aí ajuda E muito aí Nossa, gameplay Nossa, muito zoada a minha garganta, velho Ai, meu Deus Estou levando tiro de mais dois caras Ai, ai Deita Carrega Olha para o lado Olha para o outro Finge de morto Não, para aí Vamos avançar Vamos por aqui Nossa Ah, não Estão lá, não Estão em D3 Beleza Muito cuidado com os tanques E com aquele sniper Que está por aqui Olha lá Aquele já Acho que é o mesmo Está mirando em mim Cadê esse vagabundo E eu acho que é outro Ah, morreu Cara, está muito boa Estou usando algumas modificações apenas A mira De ferro No caso Vocês estão vendo aqui E a munição Acho que é da Opa A munição verdinha Olha o cara aqui Muito bom, galera Muito susa Muito susa 7 barra 2 Vamos lá Vamos rushar ali em C3 Ai, caramba Onde, onde, onde Ai Nossa, mais um morro Fudeu Calma 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 Cadê esse cara Veio Ó Ele ali Calma Ah, eram dois Que droga De boa A STG Pessoal Ih, tem tanque aqui Acho que eu vou dar spawn aqui Ó, temos veículo A STG é uma arma muito boa Porém Com scope Ela fica um lixo, cara Eu não sei como é que tem gente Que consegue jogar Eu, particularmente Sou igual o Moisés Não consegue, né Enfim Eu não consigo jogar Com a STG Com scope É muito ruim, cara Muito trouxa a mira O recoil É muito alto E fica difícil 7 barra 3 Temos mais vidas Vamos roxar ali O ponto de C2 Tem que ter cuidado Com os tanques Acho que na próxima partida Eu vou começar a jogar É Com o H3 de volta Cara Ou então experimentar O novo É Não é anti-tanque É explosivo Eu não lembro agora Enfim Uma bomba aí Que destrói Veículos É Nessa atualização nova Então acho que daqui pra lá Eu já devo ter ele Saiu pros alemões Aí Vamos Corre, corre, corre Run, Belly, run Beleza Vamos tentar se manter vivo Aqui Também, pessoal Uma coisa que eu queria Combinar com vocês É o seguinte Eu tô vendo a possibilidade De marcar um dia Com vocês Inscritos Pra gente Jogar junto Então Vou ver o marco um dia Esse sábado Agora ou outro Não sei Fiquem atentos Na página do facebook Do canal Tá aqui na descrição Do vídeo E aí eu tô pensando Em abrir um discord Ou então Entrar mesmo lá No team speaker Da comunidade do Heroes O team speaker oficial lá Pra gente marcar E jogar junto Fazer um squad Pessoal do Os inscritos Quem não conseguir Entrar no squad Porque são seis É Tenta seguir Eu adiciono vocês Aí a gente joga junto Grava alguns vídeos Pra postar pro canal Aí Vocês têm me pedido Bastante pra jogar comigo Então Quem sabe A gente não consegue Fazer isso Beleza Eita caramba O tanque vindo ali Vamos sair Ai Pela chame né Tá Eu sei que não Pela chame né Ua Oh meu Deus Que falta Me faz Um anti-tanque Olha isso Cara Meu Deus Será que esse cara Vai cair nessa Eu vou tentar subir Vai avião Vai avião Vem cá Ih É avião inimigo Eu chamo o avião inimigo Ah cara Tu não vai capturar aqui não Olha pra mim Vai Vai Bota a cabeça pra fora Vai Aqui Vem cá Menina Olha pra mim Vem Vem Aqui 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 Ó 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 Ficou preso Baca O gordo entalou Velho Ah agora ele vai sair Fudeu Eita porra Foi isso Vamos Vamos filhão Sai desse tanque Pô Sério que tu vai jogar granada Velho Granada não mata Tanque Seu imbecil Peraí Deixa eu sair Deixa eu sair Caraca Velho Que debilóide Mobral Bicho Porra É Velho Puta vida Ó A gente ajudou aqui A linha de C Ó Tá quase indo Aqui Mas a linha de dentro Tá precisando de ajuda Será Deixa eu ver Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Plays Aqui tem um Dois Três Quatro Vamos terminar O que a gente começou E depois a gente ajuda Lá na outra linha Beleza A gente tem que ter cuidado Aqui com Os snipers E como eu tava falando Antes O Discord Ele é um programa Muito bom Tipo o TeamSpeakers Só que ele é gratuito E ele não precisa Nem ser baixado É bom baixar Fica melhor Mas você pode Usar ele Pelo navegador Então basta você Criar uma conta E no próprio navegador Até mesmo pelo celular Você consegue Interagir aí com a gente Então eu tô vendo Essa possibilidade E quando tiver tudo Direitinho aí Eu acerto melhor Com vocês Beleza Mas deixem aí nos comentários Quem pode participar No caso Se fosse sábado Agora Cara Eu não sei Que dia é sábado Agora Hoje é dia 9 Que eu tô gravando Esse vídeo Não Dia 9 De onde é que eu tirei Dia 9 Dia 23 é hoje Ah cara Eu não sei fazer duas coisas Ao mesmo tempo Mas eu vou deixar Lá no Facebook Galera Entra lá Curte a página do canal E fica atento Que eu vou divulgar lá Então quem puder participar Aí Quem tem vontade De participar Não só nesse sábado Mas no dia que eu marcar Deixa aí nos comentários Pra eu ter uma ideia De quantas pessoas são E organizar melhor Essa bagaça Beleza A partida tá bem Sussa Estamos aqui Com 13 minutos De vídeo Mais ou menos Vamos tentar Fechar essa linha De C Avançamos bem Aqui Por mais que a gente Tinha tanque inimigo A gente conseguiu Avançar Cara Tem muita gente Que tem tanque Nessa linha Não vou Pô não é assim Cara Tenta Tá ligado E vocês viram Que o brother Lá chegou Depois Ajudou com o tanque E tudo mais E isso aí É bem útil E jogar com o amigo É melhor ainda Porque Cada um vai com a coisa Por exemplo Eu vou com granada Outro carinha Vai com anti-tanque Um jipe Vai com munição Outro jipe Vai com HP E assim a gente Vai se ajudando O time vai melhorando Beleza Vamos, vamos, vamos Ah velho Sério Tu foi pelo lado mais Longe Chega aí Vamos lá Cuidado com o tanque Aqui que eu ouvi Vamos seguir Nossa jornada Pro ponto lá Pra linha de D Ó A gente tem 65 vidas Tá bem tranquilo A gente fechou essa linha Então a gente ganhou Muitas vidas No caso Eles perderam Muitas vidas Então vamos lá Vamos avançar É Uma coisa também Que eu gostaria de falar Pessoal Os vídeos de Rush Essa semana Não vai ter vídeo Tá Eu acho que não vai ter Devido a esses problemas Aí que eu tive Com minha garganta Minha doença E o meu PC Ter dado pau Aí ferrou Tô ainda Instalando os jogos Por enquanto Só instalei o Heroes E o Action Pra fazer as gravações Mas eu vou voltar A gravar aí Vou baixar os outros jogos E voltar a gravar Pra que Os jogos Voltem A sequência Provavelmente Vai ter um vídeo Ai caramba Provavelmente Vai ter um vídeo Aí de MTA DayZ Porque é um vídeo Que já estava gravado E ele estava No outro HD Então Eu consegui salvar A gameplay Eu acho Ai caramba Tem muito sniper Aqui velho Ai 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 Corre 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 Boa 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 Vamos ter cuidado Aqui ó Pio Morto Opa tem cara ali na Olha ali ó Olha o maluco ali Nossa Que ignorância Ah é um tanque Que tem ali também Cara Velho Cuidado com o sniper Olha ele ali ó Nossa O tanque matou o brother ali Ih Cuidado cara Nossa Vai acabar já 57 segundos Olha quantos caras ali Olha mais um ali ó Ah não é Um veículo Bom pessoal Já que está Encerrando Eu vou logo Finalizando o vídeo Aqui Lembrando que Se você gostou Clica no gostei Deixa um comentário Eu estou aberto A críticas Dúvidas Sugestões E sentimentos Lembrando que Se você é novo No canal Ainda não se inscreveu Se inscreve aí Para não perder Os próximos vídeos Beleza Caramba Tem um cara por aqui Tem mais não Vamos ficar por aqui Então tá Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E até a próxima Valeu Falou Falou